Oi e aí galera beleza então aqui na trás vamos abrir tirar o meuzinho já tiramos um pouquinho aqui ó pouquinho mas já serve nós vamos ver outra outra caminho ali meu parceiro ali achou aqui no meio da chapada já tem que vir aqui abrir minha rodinha aqui porque eu tô com um balde meia velado é isso aí galera tiramos essa daqui deu umas esporadinhas mas é assim mesmo que nós tira é tem negócio de usar roupa especial não é assim mesmo pronto olha o fogo aí me esqueci de gravar na hora que eu estava cortando olha aí ó já tirei não deu quase nada de mel não deu um pouquinho amanhã olha só trela aí ó e aí né galera calçadinha foi foi mais ou também né mas bom demais tem que agradecer a deus que tem aí tá aqui ó é isso aí tchau obrigado